Nesse vídeo vou te mostrar uma ideia para fazer dinheiro utilizando madeiras rústicas como essas. Olá, eu sou o Alisson, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Espaço do Arteiro. Se você é novo por aqui, saiba que nesse canal são postados semanalmente vídeos novos sobre marcenaria criativa. Se você gosta, deixa o like, se inscreva e ativa as notificações para não perder as próximas postagens. E lembre-se que o compartilhamento do vídeo é muito importante para que eu possa trazer mais e mais conteúdos como esse aqui para você. A madeira que eu utilizarei hoje são toras de eucalipto. Elas têm diâmetros variados que ficam em torno de 9 a 12 centímetros. Começarei fazendo alguns cortes nessa parte. Vou fixá-la sobre uma tábua de sacrifício. A fixação farei utilizando dois parafusos. A parte a ser cortada tem mais ou menos essa largura. Então, para evitar que o disco corte o parafuso, coloquei ele um pouco mais para trás. Alinhei a tábua com a tora desse lado e farei a fixação. Aqui cortarei duas bolachas com aproximadamente 3 centímetros de espessura a cada. Com ela muito bem presa, já posso fazer o corte. Essa medida de 3 centímetros é aproximada. Não farei nada muito exato. A finalização do corte vou fazer com o serrote japonês. Aqui ficou uma pequena rebarba. Vou cortá-la também. Cortei com espessuras diferentes. Essa tem 35 milímetros e essa 28. Essa parte sobrou. Ainda conseguimos fazer várias peças com ela. Agora vou fazer a mesma fixação nessa parte. Nessa, o corte será feito no ângulo de 30 graus. Serão duas peças também. Dessa vez, vou fazer a fixação com grampos do tipo sargento. Finalizarei o corte com o serrote também. Antes disso, vou tirar mais uma peça. Sempre fixando muito bem antes de fazer o corte. E aqui estão elas. Vejam o quanto de madeira sobrou. Conseguimos ainda fazer muitas peças como essas. Restou a última para fazer os cortes. Essa madeira é uma bifurcação. Nela farei o corte em 30 graus também. E resultará em peças um pouco mais alongadas. Diferentes dessas. Diferentes dessas. Utilizarei essas duas partes junto com essas. A madeira que sobrou, vou guardar para utilizar em projetos futuros. Agora vou fazer algumas marcações. Para isso, utilizarei apenas o lápis. Nessa parte, vou fazer uma furação aqui. E aqui. Nessa também vou fazer uma furação semelhante. Aqui e aqui. Nessas duas partes, marcarei sete pontos. Vou fazer um círculo em torno do cerne da madeira. Vou tentar fazer com que as furações fiquem com um distanciamento semelhante. Nessas que sobraram, vou fazer três marcações. Começarei as furações por essas partes que tem sete marcações. Em cada um dos pontos, vou furar utilizando a furadeira manual e essa broca Forstner de 20 milímetros. Sempre fazendo a fixação para evitar ao máximo o risco de acidentes. Com ela bem presa, já posso fazer a furação. Nessa, a furação será semelhante. Essas duas peças possuem duas marcações cada. Nesses dois pontos, será utilizada a broca de 20 milímetros para fazer a furação. Nesses outros dois, será utilizada a broca de 35 milímetros. A profundidade de todas essas furações ficou com aproximadamente 10 milímetros ou 1 centímetro. Utilizarei então a broca de 35 milímetros para furar nesse ponto. A profundidade ficará com algo em torno de 15 milímetros. Utilizando a politriz com essa broca escariadora chamada cupim de aço, vou aumentar um pouco a circunferência da furação e deixá-la com o fundo arredondado. Esse mesmo processo, vou fazer com essa outra também. Essas serão furadas nos três pontos com a broca de 35 milímetros também. No próximo passo, vou remover a casca dessas duas partes, pois ela está se soltando. Do contrário, poderia ser mantida. Para fazer a remoção da casca, então, utilizarei o estilete. Com essa fresa para moldura reta, que corta em 45 graus na tupia, vou quebrar os cantinhos dessas furações. Essas que estão com pequenas rachaduras, vou corrigir aplicando a cola instantânea e sobre ela colocarei o pó de serra. O lixamento de tudo será realizado com a lixa 120. Para finalizar, lixarei manualmente com a lixa 220. Com o lixamento finalizado, vou fazer a pintura. Para isso, vou utilizar esse verniz PU Alto Brilho. Ele utiliza o catalisador para fazer a secagem. A aplicação vou fazer com esse pulverizador elétrico. Caso você queira aprender mais sobre trabalhos em madeira ou algumas outras formas de fazer renda, eu deixarei os links para os melhores cursos na descrição e no primeiro comentário. Nesses dois locais também deixarei os links para os mesmos modelos de equipamentos que eu utilizo. Música Bom pessoal, aqui estão os itens finalizados. Tratam-se de bases para pedras naturais ou cristais. Eles também podem ser utilizados para colocar joias e bijuterias ou pequenos acessórios. Cada unidade dessas eu comercializo por no mínimo R$ 15,00. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E lembre-se que o compartilhamento é muito importante para que eu possa seguir trazendo mais conteúdos assim aqui no canal. Como de costume, peço que deixe o seu comentário dizendo o que achou do trabalho que foi realizado. Terei o maior prazer em responder. Obrigado por assistir e até mais. Música 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 Música